Olha, voltando aqui do estúdio Level 10, estou aqui com o Pedro Drago, ou o tradicional gambá, apelido carinhoso que o pessoal do meio musical conhece. Pedro, fala pra gente, de onde surgiu a ideia de ter esse estúdio, onde abraça todos os artistas limerenses e já tem um longo tempo de estrada aí, né? Promovendo evento. Tem sim, Évito. Parabéns pelo programa, primeiramente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. O estúdio Level 10 nasceu em 1997, esse ano a gente está fazendo 24 anos. E eu sempre falo que a especialidade, a minha especialidade como produtor musical é gravar artistas novos. Hoje a gente está aqui mostrando pra todo mundo o lançamento da música do Hugo. O Hugo já me procurou há um tempo atrás e a gente vem produzindo, escolhendo repertório, montando um time bem legal de músicos pra poder gravar isso daí. E é isso daí. Hoje vocês estão vendo o Hugo, mas nas plataformas digitais tem o estúdio Level 10, Level e o número 10, né? Pra gente poder deixar claro. E é isso aí. 24 anos gravando uma galera nova, né? Muita gente nova. Eu estou fazendo um projeto muito legal agora esse ano, finalizando, que veio através da Prefeitura Municipal da Lei Aldir Blanc. Então eu recebi um subsídio do governo pra poder manter isso aqui funcionando e bonito, como você está vendo agora. Parede, a parte acústica toda novinha. É uma reforma. E em contrapartida a isso, eu selecionei nove alunos de escolas públicas de Limeira e estou produzindo nove canções autorais dessa molecadinha nova. Então, Limeira tem muita coisa nova acontecendo aí. Tem a turma do rap, do trap, que é uma vertente do rap, do rock, uma molecada nova do MPB também. Muito legal. E é legal porque são, sei lá, né? A gente está com 40, 40 e poucos, a gente chama de crianças. Eles são adolescentes compositores de Limeira. Então Limeira tem uma safra maravilhosa de músicos aí. Legal. Gente, fama total então direto aqui do estúdio Level 10. Pra você, Pedro e Hugo Rocha e, claro, eu, Everton, junto com o pessoal de casa. Everton.